Música Música É que há um renome Para cada dia Andar no serenote A cada vez Que me encontra E me abraça E se esse dia eu não parar É a tua abraça E é por isso Que eu ainda estou de pé Enquanto eu estejo E se eu já se derrastar Em meu interior Eu estou sendo retomado Dia após dia Dia após dia Dia após dia É que há um renome Para cada dia Uma misericórdia A cada vez Que me encontra E me abraça E me abraça Eu estou sendo retomado Dia após dia Dia após dia Eu estou sendo retomado Eu estou sendo retomado Eu estou sendo retomado Eu estou sendo retomado Eu estou tendo Eu estou tendo Eu estou tendo Eu estou tendo Com o caro rei Jesus rei do abastecido Pelo vestido santo E mesmo chorando Com o caminhão Jesus rei do abastecido Pelo vestido santo E é por isso Que eu ainda escondi Embora o exterior Esteja se desgastando Em meu interior Eu gostei Enfocado Dia após dia Dia após dia E é por isso Que eu ainda vou te ver Embora o meu exterior Esteja se desgastando Em meu interior Eu estou vendo o reclamado Dia após dia Dia após dia E é por isso Venha me levar Eu não me lembro Que 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 eu venha me levar A cada vez A cada vez A cada vez A cada vez Que o nosso Deus Abençoe a cada um dos irmãos Amém? Agradeço minha rica oportunidade Em nome do nosso Senhor Jesus